No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras no campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. Confira as principais cotações da semana do agronegócio. O agronegócio, o arroz para parbolizado, abre a semana cotado em R$ 40,00 o saco de 50 quilos. Já o arroz para branco, abre a semana cotado em R$ 42,00 o preço do saco. O quilo do boi gordo à vista está em R$ 4,60. E a vaca gorda em R$ 4,00 o quilo, segundo a consultoria Zunga Agronegócio. Fique ligado na nossa programação. E toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações. E aí